Antes nós vamos falar a respeito da situação da base governista, Elivaldo Barbosa. O PTB tinha um problema para resolver, que era a intenção do ex-senador João Vicente Claudino de ser candidato ao governo do Estado. Isso tiraria ou colocaria em risco a base, a presença do partido na base governista. Esse problema está resolvido, Elivaldo? Tudo dica que sim, João Elson. A gente dava o PTB como partido sem representação. A Câmara Federal, talvez só com o deputado Paes Landim, aqui na Assembleia Bancada, estava fadada a ser extinta, a ser totalmente desfiliada ao partido. Mas parece que esse jogo virou. Mudou completamente, João Elson. Vamos então conversar com o nosso entrevistado, José Hamilton. Com quem entende do PTB? Esse que entende do PTB. Tudo bem, prefeito, deputado estadual. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, deputado José Hamilton. Afinal de contas, deputado, antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Afinal de contas, o PTB não tem mais esse problema? O PTB permanece na base? E como é que fica em relação à filiação de João Vicente Cláudio? Veja bem, o PTB sempre teve o sentimento de que nós deveríamos ter uma conversa com o senador João Vicente, que foi a grande liderança do partido. Nas últimas eleições, o partido fez cinco deputados estaduais, fez dois deputados federais, senador. Então, mas o senador João Vicente se afastou um período da política e de tudo. Eu acho que isso é natural. Ele é um empresário de um grupo grande que precisa... No momento desse que o país atravessa, às vezes é necessário que as pessoas tenham uma dedicação maior, a sua atividade para... Mas agora o senador volta e vai se filiar ao PTB. Quando você coloca que o senador João Vicente poderia ser candidato de oposição, nós entendíamos que não era possível. Por quê? Porque a oposição já dizia que tinha o candidato dela. Você poderia ter dois candidatos, dois nomes? É, mas eu acho que aí uma terceira via... Essa tese ele sempre refutou. É, ele sempre refutou. Essa terceira via era praticamente impossível. Então, nós tivemos com o senador João Vicente, de quem temos uma relação não só política, mas de amizade, todos nós, porque o PTB, sob o comando dele, ele criou isso, ele criou uma relação política, mas também uma relação de amizade. Então, nós tivemos com ele. Mostramos para ele que a posição do PTB não havia possibilidade de nós ingressarmos numa oposição contra o governador Hélito Dias. Por quê? Porque lá estávamos os deputados que são secretários. Então, como é que ele era secretário até hoje, o governo era bom e no dia seguinte, não, esse governo não perde. Sim, rapaz, mas você não estava lá. O receio era que houvesse uma incoerência no discurso? Não, não tinha sentido isso e eles não sentem isso. Então, mostramos ao senador e o senador, então, reivindicamos que ele voltasse para o partido até para que ele fosse a liderança maior do partido. Vocês desejavam que ele voltasse? Ele voltasse. Mas apoiando o governo Hélito Dias? O governo Hélito Dias e o senador João Vicente, porque são duas etapas, uma é o senador fala sem ser filiado e outra ele vai falar quando estiver filiado ao partido. Quando ele estiver filiado ao partido, ele diz que seguirá a orientação do partido. Fará um discurso em favor do governo ou vai? Não, em favor do partido. Ele trabalhará pelas candidaturas do PTB. E, evidentemente, se o PTB permanece na base do governo, ele, como filiado do partido, também concorda que sejamos assim. E essa é a tendência, deputado? Ou seja, o PTB tem, na sua maioria de lideranças, de dirigentes, nas suas instâncias, essa disposição de permanecer na base e apoiar a reeleição do governador do governo Hélito Dias? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida disso. E o que nós estamos trabalhando agora, inclusive juntamente com ele, com o senador João Vicente, é no sentido de fortalecer mais ainda o partido. Nós estamos buscando pessoas que possam ser candidatos a deputados. Para a sexta-feira, na filiação também do senhor João Vicente? Provavelmente, sim. É o último dia, né? É o último dia. Mas tem muitos filiados do partido que têm potencial, mas que estavam desmotivados. Eu soube que tem até deputado estadual de outras legendas que estão sendo sondadas, assediadas ou convidadas para se filiar ao PTB, é verdade? É verdade. É verdade que temos tido conversações com outros deputados e isso está nessa fase de entendimento. Eu acho, Edivaldo, que esse é um momento muito difícil, assim, um momento delicado e a gente não pode nem sequer citar nomes para não trazer constrangimento, né? Porque, às vezes, não é possível por razões outras e você traz constrangimento. E não é o nosso objetivo isso. Resolvida essa pendência, o PTB quer uma vaga na chapa majoritária do governo do governo? Eu acho, nós achamos que o PTB tem o direito também de pleitear uma vaga na chapa majoritária. E qual seria essa vaga? Olha, aí pode ser vice, pode ser senador. Hoje existe o seguinte, todo mundo só quer ser vice. O que será? Ninguém briga por ser candidato a senador. Tem duas vagas, né? Mas ninguém briga, não. Todo mundo só quer ser... E uma, porque uma já é do senador Ciro. É, uma do senador Ciro. Mas todo mundo só quer ser vice, já é vice, vice, vice. Eu acho que nós vamos sentar. Está muito longe, ainda faltam oito meses, seis meses. Agora... É, para as convenções. É, exato. São julho. Para as convenções. Abril, maio, junho. Três meses. Três meses. Tem tempo suficiente, ele falou, para nós conversar. A nossa preferência era que o senador João Vicente fosse o nosso candidato para participar dessa chapa. Como senador ou vice, por exemplo? Como senador, como vice. Na chapa de Wellington Dias? Na chapa de Wellington Dias. Existe essa possibilidade do partido convencê-lo disso ainda? Fez trabalho nesse sentido? Olha, o senador João Vicente, ele é uma pessoa de uma posição só, ele tem uma linha de pensamento, mas eu acho que nós temos que analisar também, são os interesses, não das pessoas que estão no partido, mas os interesses do Estado. Nós temos que ver se é importante. Eu, no meu entendimento, ele é muito importante, ele pode contribuir muito para o Estado. do Piauí. Nós nos encontramos num momento muito difícil nacional. Isso é uma crise que não vai passar de uma hora para a outra. E ele é uma pessoa que pode realmente contribuir. Além do mais, o senador João Vicente nos orgulharia muito nisso, porque é um senador que tem um passado dele político, sem mácula, sem nada disso, não é? Então, eu acho que... Eu só vejo vantagens. E se ele aceitar fazer parte dessa chapa majoritária, é isso? Sim. Se o senador João Vicente aceita um convite como esse, aí o PTB, o senhor acredita que tem ainda mais condições de pleitear, por exemplo, uma vaga de vice na chapa de Wellington Dias? Eu acho que sim. Eu acho que se ele vem para o partido, fortalece o partido, soma lideranças, eu acho que o partido tem até todo o direito de pleitear uma vaga, não de impor vaga, porque eu acho que na política a gente não deve nunca pensar em imposição. Deve pensar no diálogo, na conversação, ver o que é que é bom para a eleição. É importante saber, não, se é bom, soma, soma. Mas ver o que é que é bom para o Estado também. Mas na impossibilidade dessa estratégia, o seu nome estaria à disposição do partido para uma eventual composição majoritária? Olha, Alivaldo, eu não gosto de antecipar, vamos dizer, fatos assim. Por quê? Porque o objetivo é trazer o senador. Ah, muito bem. É o plano número um. É o plano número um. Nós vamos fazer tudo, vamos para o diálogo, vamos conversar. Ele é importante para o Estado, ele é importante para a administração pública. Mas ele admitiu ainda que uns passos em mínimo para essa possibilidade? Não, Alivaldo, ele se mantém em uma posição de que não tem pretensões nenhuma para nenhuma candidatura. Vai se filiar ao PTB e vai partir para ajudar o partido. Está certo? Bom, Alivaldo, mas nós vamos conversar. Eu acho que não custa nada a gente tentar. E mesmo porque esse esforço é no sentido de coisa boa para o Estado, de coisa boa para a política, de coisa para isso. Então, eu não vejo, não há razão nenhuma para que a gente não fique até a última hora. Bom, não deu certo, não deu. Então, vamos ver dentro do partido, vamos analisar dentro do partido. Quem poderia ser o indicado para o cargo majoritário? Quem poderia ser o indicado para o cargo majoritário. Eu sou uma pessoa que eu nunca fui pessoa de criar problema, de atrapalhar ninguém. Pelo contrário, eu sempre fui da concórdia, do entendimento, de procurar o que é melhor. Eu sempre costumo dizer que se alguém tiver uma fita ou uma gravação onde eu tenha agredido algum adversário meu, ou até que me mostre, porque eu nunca o fiz. Eu acho que a oposição tem o seu candidato, um bom rapaz, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o respeito, mas na política a gente tem que ter lado. É porque o seu nome foi lembrado também, deputado, além da sua história e tudo mais, pelo fato de Parnaíba, que é a sua base, lá está praticamente o núcleo mais denso, mais forte de oposição ao governo do Estado. E o senhor teria, então, essa missão política, esse papel de trazer mais... É, mas eu acho, viu, Eduardo, eu acho que nós pudemos contornar tudo isso com a figura, vamos dizer, a própria figura do senador João Vicente, uma figura maior, uma figura maior e que teria muito mais condições. Eu não penso, não sou a pessoa fixa nessas ideias, nesse... Bota meu número, eu estou aqui, não, tudo bem, vamos para frente, trabalhar. Agora, eu tenho o meu lado, a minha cidade é aqui, respeito todos os adversários. Mas política, no meu entendimento, tem que se ter lado, e o meu lado é o lado que está o governo do Hélio Dias, do PTB e de todos aqueles que estão na base do governo. Deputado Zé Milton, existe um risco na insistência do nome de João Vicente Clásio, ele não aceite, que é essa disputa de cinco partidos grandes, né, entre eles PTB e PSD, que são os dois outros partidos, na busca por uma vaga na chapa majoritária. Não existe o risco do PTB ficar fora da indicação de um cargo majoritário em função dessa grande quantidade de partidos na base? Como é que vocês vão estudar essa possibilidade? Pode ocorrer. Se ocorrer, o que é que acontece? Não, eu acho que se ocorrer, nós vamos ter que ter uma... Primeiro, uma discussão harmônica, né, do entendimento. Mas sair da base... Mas sair da base, eu acho que não há esse risco, não. Eu acho que o que nós temos que ter é musculatura para reivindicar, tá certo? Não para impor, mas reivindicar uma vaga na chapa majoritária. Por quê? Porque pela história do partido, né, pelo que nós somos, todos não estão pretendendo. Então, por que o PTB está fora disso? Não, o PTB não está fora disso, não. Eu talvez tivesse, no meu caso, eu talvez tivesse possibilidade de me eleger em uma outra legenda, até com facilidade, né, com mais um pouco de facilidade. Mas, no entanto, vou ficar no PTB, porque acho que lá, foi lá que eu levei esses anos todos, lá onde estão meus amigos, onde estão as pessoas que a gente tem em relação. E temos uma liderança dessa, que está vindo, está voltando, e que eu tenho, além do aspecto do relacionamento político, tem um aspecto do relacionamento de amizade, pessoal. Mas houve baixas no PTB. O deputado federal e secretário Fábio Abreu saiu do partido, a deputada Lizê Coelho saiu do partido. O senhor associa essas baixas a uma demora da definição do ex-senador João Vicente ou do próprio PTB, se fica ou não trabalha? Olha, veja bem, esse momento é um momento muito difícil para todos, não é certo? Há uma angústia muito grande, as pessoas ficam muito angustiadas e preocupadas, porque pela eleição, pela reeleição e tudo. Então, alguns vislumbram que em determinados locais é mais favorável para ele. Mas por uma estratégia eleitoral. Eleitoral. E nós temos que respeitar, eu tenho que respeitar a deputada Lizê, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é o Luiz Espositero, é o Fábio Abreu, está certo? O senador é humano, que também deixou. O senador é humano, que deixou o partido, que nós vamos buscá-lo. Ah, é? Ah, vamos tentar? Nós vamos tentar, nós vamos tentar todo mundo, até aqui o meu amigo aqui eu vou tentar. Elevaldo Barbosa. Elevaldo. Elevaldo, vocês estão começando uma frente para cima de vocês. Elevaldo Barbosa. É. Elevaldo, nós entramos juntos na Secretaria de Agricultura, ele é agrônomo também, ele fez a opção pela televisão, né? Ficou rico, eu fiz a opção. A opção se deu melhor. Não, eu fiz pela agricultura. E como o senhor é meu amigo, quem me levava bonito também? Eu fiz a opção por esse negócio e tal de agricultura, eu sou agricultor. Ah, boa. É uma boa opção. Eu sou agricultor, me sinto bem sendo agricultor, é uma coisa que está no meu sangue, na minha alma. É um trabalhador e trabalhista pelo PT. O deputado tem uma propriedade, ela é região norte, muito modelo ali para a produção da Oferro Barbosa. Eu sou um dedicado a isso, é uma coisa que vem do meu pai, da minha família e tudo. Então, eu sei que não enriquece, mas... Mas dá prazer, né? Dá prazer e engrandece. A qualidade de vida, com certeza. Então, deputado, a chegada de João Vicente Claudino facilita também essa tarefa de convidar de novo o senador Romano Ferrer para o governo? É claro, sem dúvida nenhuma. Eu sou porque deve ter movimentação nacional, Joelson, nesse esforço de trazer de volta, de levar, de conduzir de volta o senador Romano para o PTB. Até o senador Armando Monteiro está nessa operação aí nacional, com a possibilidade até o convite do senador Romano a subir até o Ministério. O Ministério do PTB, nessa fase aí, onde os parlamentaristas estão saindo do governo e tudo para subir, foi inclusive colocada aí essa possibilidade do senador Romano assumir o Ministério do Trabalho, que é o Ministério do PTB. Ele rejeitou o convite, refugou de cara já o convite, mas pelo que o deputado fala aqui, a investida ainda é grande. Não desistiu ainda do retorno do Romano Ferrer para o PTB? Não, desistimos não. Nós vamos buscar porque a casa dele é aqui no PTB. Muito bem. Tem que convencer lá o Eunício Oliveira, que é da Lavras da Mangabeira. Lavras da Mangabeira. É, mas lá é Ceará. Ele é senador do Piauí. Ele é senador do Piauí. Nós temos que resolver o problema aqui. É, mas é. Deputado, muito obrigado pela presença conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Deputado Zé Hamilton, do PTB. Muito obrigado. Eu é que lhe agradeço. Esse aqui é o Edivaldo. Eu passei esse tempo aí na Assembleia, assumindo aí a vaga do deputado Fábio Novo. Estou já retornando para a minha cidade e quero dizer a vocês que agradeço o quanto o período que eu tive lá, toda a atenção de todos vocês e me colocar lá em Panaíba à disposição de todos. A princípio, pré-candidato a deputado estadual. A princípio, pré-candidato. Muito bem. Deputado Zé Hamilton, muito obrigado pela participação. Mais uma vez. Eu que agradeço a atenção. Obrigado.